Fala, meu amigo! Fala, minha amiga! Tudo bem com vocês? Me diga uma coisa, cansado de escutar sempre as mesmas músicas quando liga rádio? Eu tenho a solução pra vocês, ó. Rádio Rocão 80. É, Rádio Rocão 80 tem o intuito de tocar rock nacional brasileiro de todas as décadas, dando uma passada exclusivamente, aquela passada básica na década áurea e nostálgica dos anos 80. Como é que a gente faz pra escutar Rádio Rocão 80? Muito fácil! Você vai no nosso site www.rocao80.com.br Lembrando também que a gente tá em todas as plataformas digitais e redes sociais no arroba Rádio Rocão 80. Rádio Rocão 80, onde o rock toca mais alto do que seus problemas. Um abraço, gente! Te espero lá! Lembrando que no nosso site você encontra o botãozinho de WhatsApp que fala diretamente comigo. Te coloco no Clube do Ouvinte, é! Lá o pessoal tem vez e voz na Rádio Rocão 80. E como eu falo, Rádio Rocão 80, onde o rock toca mais alto que seus problemas. Um abraço e até a próxima! Valeu!